Sejam muito bem-vindos, espero que realmente faça muita diferença para vocês, a live hoje está super caprichada, vou trazer uns exemplos, já estou com a boneca aqui do lado também para mostrar para vocês alguns pontos do movimento, vou trazer um lance de posicionamento corporal que é extremamente importante e vocês vão entender do que eu estou falando hoje, vai fazer muita diferença para vocês em uma das técnicas, então prestem atenção em cada detalhe, caderninho, pega um caderninho, uma caneta e anota tudo que eu vou falar, certo? Maravilha, então a gente vai começar o conteúdo agora, primeira coisa extremamente importante, vou começar o conteúdo, é uma aula, então se alguma coisa tem aí perto de ti que possa te tirar atenção, alguém que possa te tirar atenção, avisa que estás entrando no modo aula para não perder nenhum segundo, nenhum detalhe, que é extremamente importante tudo que eu vou te dizer agora, perfeito? Dito isso, a gente vai começar o conteúdo, quatro técnicas para vocês conseguirem virar barbeiros profissionais em apenas um mês, é o tipo de coisa que sinceramente se alguém colocasse para mim há uns dois anos atrás, eu diria o seguinte, é marketing, está querendo chamar atenção para que as pessoas venham e assistam o conteúdo e tal, as técnicas que ele vai passar é impossível virar um barbeiro profissional em apenas um mês, mas na verdade não é, já vem acontecendo bastante lá dentro da comunidade Felipe Caetano e eu venho notando alguns traços que esses alunos desenvolvem muito rápido e o que faz esses alunos em um mês virarem barbeiros profissionais e montarem as suas barbearias. Então eu trouxe exemplos aqui para vocês e eu vou mostrar, o pessoal dizendo que é clickbait, clickbait é um textinho que chama muita atenção e que dá vontade de clicar. Então a gente começou a ter bastante resultado de alunos com um mês conseguir cortes inacreditáveis, que eu realmente não esperava tanto resultado em tão pouco tempo e eu comecei a dar uma olhadinha e observar quais são esses pontos, por que esses alunos se desenvolvem tão rápido, no que esses alunos estão focando para ter esse grande resultado, quais são as técnicas que eles estão aplicando e que eles estão construindo resultados excelentes. Coloquei essas quatro técnicas principais que são fáceis de aprender, fáceis de executar e que trazem grandes resultados. Então vou apresentar elas aqui para vocês hoje, essas quatro técnicas. Perfeito? Legal? Vale lembrar que são quatro técnicas, vão fazer muita diferença para ti, porém esses alunos eles continuam se desenvolvendo, né? Eles precisam continuar se desenvolvendo. Não quer dizer que em um mês tu vai estudar e tu nunca mais precisa estudar. Não, agora é lapidar pequenos detalhes. O que eu vou te mostrar aqui vai dar um salto muito grande do ponto que tu está e até onde tu precisa ir, num ponto que tu consiga atender o teu cliente, no ponto que tu consiga trazer um corte muito bom e que o cliente se surpreenda com o teu corte. Daqui para frente são pequenas lapidações que tu vai ter no teu dia a dia e técnicas um pouquinho mais aprofundadas. Mas com essas técnicas tu vai conseguir grandes resultados. A primeira técnica é sobre ângulos de encaixe. Uma das grandes dificuldades do barbeiro que está começando é conseguir fazer a conexão com muita eficiência, fazer com que o cabelo ele seja penteado e que o cliente não fique com aquelas pontas incomodando e sobrando. Isso é muito importante do desenvolver porque isso é fator fundamental para o teu cliente para ele entender se o corte é bom ou se o corte não é. É a conexão, que é onde a gente tem muita dificuldade em fazer. Mas com as técnicas de ângulo tu consegue fazer com muita, muita facilidade. Perfeito, Felipe. Mas quais são as técnicas que eu preciso executar? Quais são os ângulos que eu preciso trabalhar? Só deixa eu botar a luz para trás. Deixa eu pegar aqui. Talvez eu fique um pouco desfocado. E deixa eu aumentar. Anotem isso daqui, tá? Isso aqui é muito importante vocês anotarem. Opa, deixa eu centralizar aqui. Subir um pouquinho para a galera do YouTube e do Facebook. Fechou. Deixa eu pegar minha tesoura. E deixa eu pegar meu pente. Vamos lá. Para quem está começando, quando a gente vai começar a cortar cabelo... Coitado, a bonequinha já está judiada de tanta aula que eu dou, né? Quando a gente vai começar, a gente tem uma percepção errada. E isso nos persegue por muito tempo. Que é o seguinte. Tu tens a ideia de cortar o cabelo em cima e querer deixar ele totalmente do mesmo tamanho. Não sei se acontece contigo isso. Mas para quem está começando e para quem ainda não entendeu a questão de ângulo, a gente tem essa percepção. Pô, eu quero cada cabelo exatamente do mesmo tamanho para que o corte fique legal. Que fique tudo bem ajustado. Então, quando a gente vai cortar em cima, a maioria faz isso daqui. Bota reto. Vem com o dedo reto aqui do lado. Vem com o dedo reto. Sempre com o dedo reto para que o cabelo fique exatamente no mesmo tamanho. O que acontece é que o cabelo não pode ficar exatamente no mesmo tamanho. Primeira coisa. Isso vai interferir no encaixe. Segunda coisa. Se tu queres deixar o cabelo exatamente no mesmo tamanho, tu vais representar o crânio do cliente. Como assim? Só para entender. Digamos que eu tenha um cabelo aqui em cima que tem um centímetro. Mas aqui tem um afundamento. Certo? Então, eu tenho um centímetro aqui e aqui tem um afundamento. Quando eu tenho o mesmo um centímetro, eu vou dar exatamente o desenho do crânio. Então, não. Quebra isso dentro da tua cabeça. Tu não queres que o cabelo aqui seja sempre do mesmo tamanho. Por mais que o teu cliente peça Ah, eu gostaria que o meu cabelo ficasse todo do mesmo tamanho. É um pedido que ele faz sem entender o que ele está perguntando. Então, não. O que tu queres aqui é que o cabelo fique com um tamanho diferente. Mas eu não me preocupo com isso. Eu me preocupo com a estrutura de corte. Como é que eu quero estruturar esse corte? Por isso que quando a gente vai cortar, nós utilizamos quatro tipos de ângulos. Perfeito? Eu vou representar aqui sem me preocupar com projeção. Só com ângulo, tá? Por isso que eu vou pegar de frente para trás e não de trás para frente. Então, quando a gente vai trabalhar, eu vou pegar primeiro o ângulo zero. Tá vendo aqui? Como é que eu sei que o ângulo é zero? Olha como o meu pente está. Absolutamente reto. E eu vou cortar nessa faixa central aqui. Essa faixa central. E quando eu for pegar o ângulo zero, quanto mais mechas eu conseguir pegar, melhor vai ficar o meu corte. A não ser que tu queiras projeções diferentes e tal. Mas eu não vou entrar nesse caso aqui. Teria que ser uma outra aula só sobre isso. Que aí tu poderia pegar, por exemplo, uma, duas mechas. Já seria o suficiente. Mas não é o caso aqui, beleza? Aqui a gente vai pegar o máximo possível com o ângulo zero. Perfeito? Depois que tu fizer todo o ângulo zero, vamos parar para pensar. O ângulo zero, o meu dedo está reto. Se eu vier aqui para o lado e aplicar o mesmo ângulo zero, eu vou ter um cabelo muito grande. Certo? Grande, grande. E todo mundo vai estar exatamente no mesmo ponto. Pô, legal. Está todo mundo vindo exatamente no mesmo ponto. Então eu tenho zero, eu tenho zero e eu tenho zero. O problema é que quando eu faço todo mundo zero, o dedo reto, aqui eu vou ter um tamanho. Aqui eu vou ter outro tamanho. E quando eu tenho um cabelo que ele é muito comprido para cá e tu corta reto, na hora que tu pentear para o lado, ele vai ficar uma ponta sobrando. E aí tu fica naquele dilema. Caramba, mas eu cortei reto lá. Como é que eu vou tirar essa ponta sem mexer lá em cima? Aí entra aquela questão que eu te falei. Não te importa muito com o tamanho do cabelo. Te importa com a estrutura. A verdade é que quando tu conecta cabelo, tu perde tamanho. Tu és obrigado a tirar tamanho para conectar. A não ser que tu faça uma conexão fake, mas isso é uma outra questão. Então aqui tu precisa tirar tamanho. Então para fazer a conexão, simples, rápido e fácil. É isso que tu vai ter que fazer. Ângulo de zero. Depois tu vai aplicar o ângulo de 30. Tu viu que, olha só, na hora que eu dou essa quebrada aqui, ó. Plá! Tá vendo aqui, ó. Aqui eu tenho um tamanho. E na hora que eu faço isso aqui, ó. Pá! Esse cabelo ele tende a ficar menor. Perfeito? Porque eu tava aqui, agora eu tô aqui. Então esse cabelo, ele fica um pouquinho menor. E eu venho e corto. Depois, pro lado, eu vou fazer um outro ângulo. 45. E eu vou lá e corto. Depois eu vou trabalhar com o ângulo de 90. Na hora que eu trabalho com o ângulo de 90, eu faço toda a conexão. Então eu trabalho com 0, 30, 45 e 90. Em alguns casos, quando eu tiver a aresta, pra quem não sabe o que é a aresta, é o trajeto entre o topo e a lateral. A aresta é isso aqui, ó. Aresta, 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 lateral. Em alguns crânios, eu vou ter uma aresta gigantesca. E quando eu tiver uma aresta muito grande, eu adiciono mais um ângulo, que é 0, 30, 45, 60 e 90. Só quando isso acontece. O que vai acontecer quando tu aplicar os ângulos da forma errada? Tu vai notar que ou tu vai ficar com isso daqui desconectado, umas pontas sobrando, ou tu vai ficar com a densidade muito acentuada nessa região aqui. Aqui a gente tá fazendo a conexão. Então tá trabalhando pente corrido, já tá quase conectado. Mas aqui, onde o Reinaldo tá querendo trabalhar, ele tá tentando tirar bem na manha uma marcação que tem aqui, ó. Tá vendo que acontece essa marcação? Esse cabelo já tá conectado, mas ele não tá com o encaixe muito perfeito. Mesmo subindo, ó, tem densidade aqui, ó. Mesmo subindo. Agora lá vai o Reinaldo. Isso, agora o movimento melhorou, mas ainda tem densidade aqui. Tá vendo, ó? Ele tá tentando tirar, mas ele não consegue. Por quê? Porque o ângulo é um outro ângulo que ele tem que trabalhar. Sempre que tu tiver essa situação onde existe uma densidade muito grande aqui, ó, essa densidade, ela não vai sair... É pro pessoal do Instagram, não vai aparecer, tá? Não vai aparecer, só no YouTube e no Facebook. Quando tu tiver muita densidade aqui, sabe que tem uma densidade que fica marcada aqui nessa região? Essa densidade, ela não vai sair com o pente corrido, ela não vai sair com o movimento de tangência, vai sair somente com a pegada da mecha. Perfeito? Vamos lá. Ele vai ter que voltar no ângulo de 45. Não tem escapatória. Por que que isso aconteceu? Na hora que ele pegou o ângulo de 45, não tava deslocado da maneira correta. Ó, foi tirando. Agora ele vai pegar de novo, ó. Olha só a densidade que tem ali, ó. Tirou. Ajustou a cabeça. Pegou, ó. Olha só a densidade. Aí tirou. De novo. Olha como já saiu aquela parte pesada. Beleza. Maravilha. Então, deixa eu voltar aqui pra mim. Percebam. É, ó. Observação do Danilo Silva. Observem que o lado esquerdo ele tava cortando pela frente. Porque pela frente tu vai conseguir pegar um pouco melhor, tá? Então, observem como o ângulo de 45, na hora que ele pegou da maneira correta, a conexão dele aconteceu muito mais rápido. Então, ele tava com a densidade aqui. Ele não sabia o que fazer. A partir do momento que eu falei, olha, tem aquela densidade, não vai sair no pente corrido. Vai sair nos ângulos. Então, os ângulos... Vocês viram como é fácil aplicar o ângulo? Pegou ali, cortou. Na primeira mecha que ele pegou, já tinha uma baita de uma densidade. Na hora que ele cortou, plum! Resolveu o problema dele. Tá resolvido o problema dele. Perfeito? Então, aplicar esses ângulos vai trazer muita facilidade pra ti. A conexão não é algo que, caramba, eu tenho que trabalhar muito tempo o pente corrido, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Vocês viram que o Reinaldo tava trabalhando o pente corrido, não tinha necessidade de trabalhar o pente corrido, ele ia ficar bastante tempo trabalhando o pente corrido, porque eu falei, olha, só ajusta o ângulo de 45, e aí tu já vais matar. Então, uma das características do ângulo de 45 é tirar esse peso, é tirar essa densidade. E vocês observem que quando ele aplica o ângulo de 45, ele aplica no ângulo de 45, e isso não mexe na estrutura lateral, porque eu tô mexendo aqui. Então, tu tens que observar esses pequenos detalhes. Quando tu aplica os ângulos 0, 30, 45 e 90, a tua conexão, ela facilita demais na hora da execução. Então, tu quer desconectar, tu precisa fazer os ângulos de 0, 30, 45 e 90. Outra coisa super importante e que eu não falei. Vocês observem que quando o Reinaldo, ele tá trabalhando com os ângulos de 45, deixa eu apontar pra vocês aqui, deixa eu mostrar. Olha, observa, aqui tá a densidade bem grande ali, né? Observem que sempre quando eu for fazer a conexão, fica todo penteado pro lado da conexão, eu não jogo pro outro lado. O pessoal tem o costume de fazer assim, ó, vai conectar, sabe? Pô, vou conectar, deixa eu pegar aqui, mostrei, vou conectar. Aí quando vai conectar, faz isso aqui, ó. Joga pro outro lado e trabalha só com esse cabelo que tá aqui, ó. Tipo assim, pô, aqui tá desconectado, pô, não tô conseguindo conectar. Aí o que que eu faço? Eu jogo o cabelo pro outro lado e trabalho só aqui. Não tem isso. Tu quer fazer conexão, tu tem que pentear todo mundo pro lado que tu vai se conectar. Tá, mas beleza, Felipe, mas o cliente ele usa penteado pra lá. Então eu tenho que pentear pra cá pra conectar? Sim, a conexão é... Isso não quer dizer na questão de penteabilidade do cliente, do penteado do cliente, né? Ele quer conectado. E pra eu conectar, pra técnica funcionar, eu preciso pentear todo mundo pro mesmo ponto e aí executar. 0, 30, 45 e 90. Muito mais rápido, muito mais fácil e qualquer um consegue fazer. Não é uma técnica difícil de aprender e não é uma técnica difícil de aplicar. Então o Reinaldo conseguiu aplicar com bastante facilidade, vocês viram? Reinaldo, faz o ângulo de 45, o que ele fez? Pá, ângulo de 45, resolveu, conseguiu entregar o resultado. Então isso funciona demais, beleza? Então a primeira técnica que vocês precisam aprender pra conseguir virar um profissional em um mês é ângulos de encaixe. Simples, fácil, extremamente eficiente. Observem que em nenhum momento eu precisei fazer divisão, em nenhum momento eu precisei fazer ferradura, em nenhum momento eu precisei trabalhar o pente corrido, em nenhum momento eu precisei fazer qualquer outro tipo de divisão. Eu simplesmente penteei pro lado onde vai ser conectado e apliquei os ângulos de 0, 30, 45 e 90. Rápido, fácil de aplicar, fácil de entender. Deixa eu voltar aqui. Eu simplesmente pego aqui, pego aqui, pego aqui, pego aqui e algumas vezes aplico o ângulo de 60 rapidíssimo pra vocês entregarem o resultado. Experimentem a partir de se conseguir cortar um cabelo hoje, corta o cabelo hoje e me digam depois no YouTube, no Facebook, em algum lugar e manda uma mensagem pra ver como isso vai mudar pra vocês completamente o jeito que vocês cortam. A segunda técnica... Cara, a segunda técnica... O pessoal já me deu o aval, né? A segunda técnica pra mim foi... Pra mim, sério, sinceramente, foi a invenção mais sensacional que eu tive em toda a minha carreira, tá? Eu achei, de praticidade e de resultado, é impossível... Cara, quando tu entende o que é esse movimento, o teu corte fica muito mais rápido, muito mais fácil, muito mais bonito. Eu lembro até hoje quando eu tava cortando o cabelo e... Cara, eu não sei, de vez em quando eu tenho uns insights assim meio malucos, os alunos sabem, de vez em quando eu venho com as loucuras. Do nada, eu juro pra ti, não foi nada premeditado. Do nada eu desenvolvi essa técnica. Eu tava cortando o cabelo de um cliente, eu não lembro o cliente, né? Não lembro o cliente. É, não lembro o cliente. Tava cortando o cabelo de um cliente, era um pente 2 na lateral, tesouro em cima, e eu tava cortando e de repente eu... Caraca, por que que eu tô fazendo isso? Sabe quando todas as coisas encaixam e tu... Nossa, é isso que eu tenho que fazer. E eu comecei a desenvolver, comecei a testar, e ela começou a sempre dar certo, sempre dar certo, sempre dar certo, sempre dar certo, e foi muito fácil de aplicar e de ensinar. E eu comecei a aplicar com os alunos e comecei a ver resultados muito rápidos, muito rápidos. Que é a técnica de tangência. Quem nunca, né? Quem nunca me ouviu falar na técnica de tangência? A técnica de tangência é simplesmente maravilhosa. É a técnica mais tranquila de ser feita, mais fácil de ser aprendida. É um aluno que faz um curso comigo e aprende 100% a técnica. Ela é fácil de entender, mas pra aplicar tem alguns detalhes que tem que ir ajustando com o tempo e os alunos entendem o que eu tô falando, pra ficar 100% redonda, tá? Mas quando tu pega ela 100% redonda, ela é inacreditável. A técnica de tangência, ela consegue estruturar um corte, ela consegue te ajudar na parte da conexão, pra tu ter uma ideia, quando tu faz uma técnica de tangência muito bem feita, o ângulo de 90, ele em várias vezes se faz desnecessário, né? Quantos alunos aí, é... Quantos alunos que vão fazer a aula ao vivo ali comigo, né? Vão cortar o cabelo ao vivo, passou, fez a técnica... O Piva, o Piva, o Piva, né Piva? O Piva tava cortando o cabelo, na aula ao vivo, cortando e tal. Eu falei, agora vai pro 90. Nem falei, né? O Piva foi direto pro 90. Na hora que ele pegou 90, nada. Nenhuma ponta sobrando, nada. Perfeito, conexão, cabelo estruturado e fechou. O que que é a técnica de tangência? A técnica de tangência é como se fosse o passar a máquina na lateral, juntamente com o pente corrido estruturando. O que que... Eu sou obrigado a voltar, eu sei que eu posso ser repetitivo pra algumas pessoas, mas eu preciso explicar nesse ponto, tá? Quando eu vou cortar um cabelo, é muito natural, e vai ter gente criticando isso, sempre fazer o movimento em C. Fazer esse movimento aqui, em C. Então, tu faz o movimento em C, depois tu vem no pente corrido reto, depois tu pega com o dedo reto e tu corta. A técnica de tangência é aglomerar tudo isso e executar de uma vez só, percebendo o tipo de estrutura que eu quero. Então, se eu quero um corte quadrado, eu simplesmente vou dar o desenho. Não tem por que eu não dar o desenho direto, eu tenho que fazer vários rodeios. Então, a técnica de tangência é eu distribuir da maneira correta a força no meu pente, e quando eu digo distribuir, eu digo isso aqui, ó. Isso é força na frente. Isso é força atrás. Força na frente, força atrás. Não virem o pulso assim, tá? Eu tô virando o pulso assim porque eu tô sentado, tô na posição totalmente errada. Essa minha posição tá errada, tá? Então, ó, pra frente, pra trás. Pra frente, pra trás. Tu ajusta a distribuição, determina a estrutura que tu quer, e o movimento de tangência, ele sempre é seguido de um movimento de raspagem. Então, é isso daqui, ó. Raspagem, 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 tangência. É um movimento reto. É mais complexo do que isso, eu precisaria de uma aula, e tu precisaria me mandar um vídeo pra eu te corrigir. Mas, basicamente, é isso. Raspagem, 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 reto. Raspagem, 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 reto. Então, esse movimento reto, o cuidado que tu tens que ter, e os alunos vão lembrar disso, né? Minha voz na cabeça deles. Tu vai ter a tendência a fazer isso aqui, ó. A puxar pra ti. Por quê? Porque tu sente medo em passar reto e deixar o cabelo desestruturado, arredondado. Tu só vais passar reto e deixar o cabelo desestruturado se tu errar na distribuição de força. Se tu distribuir muito pra frente, tu vai arredondar. Não tem escapatória. Então, tu precisa ajustar a distribuição de força, movimento de raspagem, movimento de tangência. Observações super importantes com movimento de tangência. Se tu quer desconectar um cabelo de forma eficiente, jamais joga o cabelo pro outro lado. Tu não pode jogar o cabelo pro outro lado. Tu precisa trazer o cabelo nessa direção e passar. E quando tu for fazer o movimento de tangência, que sempre vem aliado ao movimento de raspagem, o movimento correto é isso aqui, ó. Raspagem, raspagem, raspagem. Tangência. Aqui embaixo, eu tenho movimento rápido. Aqui em cima, eu tenho movimento lento. Por quê? Porque quando eu faço esse movimento um pouquinho mais lento, eu tenho um cabelo que tem muita penteabilidade. Se eu faço esse movimento em cima rápido, eu expulso o cabelo e não dá tempo de cortar. Então, eu preciso que seja rápido, rápido, rápido. Pode ser lento também, tá? Invariável aqui. Mas rápido, rápido, rápido. Lento. Pra que esse cabelo, ele bata e dê tempo de escorrer e ser cortado. Se eu fizesse só isso aqui, ó. Rápido, 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 rápido. E rápido, eu não corto, ó. Eu expulso. Então, tu vai estar fazendo esse movimento e parece que não conecta. E parece que a técnica é errada. Mas tu tá executando a técnica errada. O movimento, ele não é rápido. O movimento, ele é lento. Por que que quem aplica movimento em C e só movimento em C acha que o movimento de tangência é errado? Porque na cabeça dele, o movimento em C é preservar a aresta. E não é. O movimento em C, tu só tá deixando mais aglomerado aqui na lateral. O movimento de tangência, tu não mata a aresta. Tu estrutura a aresta. Que é diferente. Então, pô, Felipe, mas se passar reto aqui com o cabelo trazendo pra cá, vai arredondar. Se tu fizer o movimento errado, vai. Se a distribuição da força tiver errado, vai. Arredonda. Então, o problema não é a técnica. O problema é a pecinha atrás que tá executando a técnica. Então, tu precisa fazer o movimento de rápido, rápido, rápido. Lento. Rápido, rápido, rápido. Lento, bem estruturado, com a distribuição de força bem executada pra que tu tenhas um grande resultado. Beleza? A galera... Assim, o movimento de tangência, ele tem vários detalhes. Posicionamento, a distribuição, o ponto que tu precisa decolar. São várias coisinhas que tu precisa encaixar uma na outra pra conseguir executar o movimento de uma forma perfeita. Tá? Mas, na primeira passada, tu já vai conseguir um grande resultado. Talvez tu arredonde um pouco? Talvez tu arredonde um pouco. Mas não tem problema. Tu vai descobrindo e aprendendo com o tempo. Os alunos sempre mandam pra mim vídeos, sempre mandam vídeo fazendo movimento de tangência. E eu geralmente arrumo alguma coisa. Ó, o movimento tá muito rápido, o movimento tá desorganizado, tá indo num ponto, depois pro outro ponto, não tá seguindo a ordem, não tá fazendo movimento de raspagem, não tá decolando o suficiente, não tá indo contra o cabelo. Então, são várias coisinhas que tu vai ajustando. Mas é um movimento que, cara, no primeiro dia, tá? Ângulos e tangência, no primeiro dia, tu já consegue executar. Tranquilo. Tu não precisa de mais de um dia pra entender como é o movimento. Tu precisa de mais de um dia pra ganhar intimidade com a máquina, com a tesoura e tal. Mas a verdade é que tu não precisa de muito tempo pra aprender esses detalhes. Eu digo com tranquilidade. Tangência e ângulos de encaixe é a conexão perfeita na certa, tá? Não precisa ter ângulo de experiência. Algumas semanas já é o suficiente, alguns dias já é o suficiente pra tu desenvolver e conseguir executar da melhor maneira possível. Legal? Então, primeiro, ângulos de encaixe. Segundo, tangência. O terceiro é algo muito, muito, muito importante, porque ele vai ser um grande coringa pra ti e vai te tirar de situações complicadas, situações adversas. Às vezes, pô, é um cabelo que eu não consigo pegar, é um detalhezinho que eu não tô conseguindo, é algo que a mecha não vai dar certo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.